E a Nayara volta agora. Ontem a gente mostrou uma briga generalizada numa distribuidora de bebidas e tinha integrantes de torcida organizada no meio. Um dos agressores que aparece nessas imagens aí, ó, foi identificado e preso. E a Nayara Moura vai falar agora pra gente se ele conseguiu explicar pra polícia porque ele tava agredindo do nada aquele rapaz lá, o mais de 40 lá, valentões em cima de uma pessoa só, Nayara. Pois é, Cláudio, a gente tá aqui na base do CPE em Aparecida de Goiânia e foi feita essa prisão desse agressor. Na verdade, ele tava ali no meio dessa torcida do Vila e tem um momento, a gente tem as imagens aí, que ele aparece atirando contra a torcida do Goiás. Na verdade, ele foi preso por isso, porque ele estava atirando contra a torcida do Goiás. Mas ele explicou o motivo, mas eu vou deixar aqui o tenente Arruda contar pra gente a prisão que foi feita pelos policiais aqui, militares, e ele vai contar o que ele explicou nesse momento da prisão, o que ele falou, por que ele tava ali naquele bolo e por que ele atirou também, tenente, contra os torcedores do Goiás. Bom dia pro senhor. Bom dia. Ele faz parte dessa torcida organizada. Ele é um dos líderes dessa torcida, né? Então, eles marcaram uma briga ali, a torcida do Goiás e do Vila, na Vila Alzira, e onde teve um encontro, né? E chegando nesse encontro ali na distribuidora, a torcida do Goiás se encontrava lá. Quando viu a torcida do Vila vindo, eles saíram correndo. Só que um rapaz que tava na moto, parado sem ter nada, com a confusão, foi agrigido, tava hospitalizado. Eles conseguiram ainda correr atrás do pessoal do Goiás, só que o pessoal do Goiás também estava armado, fizeram disparo contra eles e recuou. Aí um desse, que foi detido ontem, pegou uma arma de fogo também, efetuou disparo contra o pessoal da torcida do Goiás. Inclusive esse que foi detido é o que aparece de camisa branca, né? Nas imagens que a gente tá mostrando agora, ele aparece de camisa branca e também de calça branca. E claramente ele aponta a arma pros torcedores. Mas ele não participou da agressão ou ele também agrediu essa pessoa que nada tinha a ver com nenhuma torcida? Sim, ele tava no meio da agressão, tanto que o rapaz tava hospitalizado. E com isso o Serviço de Inteligência, pra ter conhecimento do fato, foi atrás, identificou, identificou esse indivíduo aí, onde as equipes da CPE fizeram a detecção dele ontem à noite. E ele já tem passagem pela polícia? Tem, ele tem um 5-7 e tem um furto. Que é roubo e furto em residência. E era arma de fogo mesmo? Ou era alguma arma de brinquedo? Ele relatou que era um revólver 22, né? Que se encontrava com ele. Mas esse revólver não foi localizado. E sim várias camisas de torcida organizada do Vila Nova e rojões que ele joga contra outra torcida. Pra gente entender, a gente tava conversando antes dessa participação ao vivo, tendente, eles chegaram a marcar esse encontro ali. Essa pessoa que foi agredida não tava, não fazia parte de nenhuma das torcidas, tava numa distribuidora parado. Como houve essa confusão na hora que eles correram, os torcedores do Vila o confundiram com o torcedor do Goiás? É porque o pessoal do Goiás se encontrava nessa distribuidora. E esse rapaz se encontrava com a moto lá parada. Quando eles viram, o torcedor do Vila vindo, eles correram. Só que esse rapaz não tinha nada a ver, ficou, permaneceu no local. Acho que entendendo eles que eles faziam parte também, agrediu ele. E esse camarada tá internado hoje, até hoje, no hospital. E a polícia ainda tá em busca dos outros envolvidos nessa confusão? Sim, já foram identificados outros torcedores aí. Por horas, vamos fazer a detenção desses outros que estão faltando aí. Certo, Tenente, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns aí pelo trabalho. Pois é, Cláudia, a polícia ainda continua em busca desses outros torcedores que participaram da agressão desse homem, né? Que nada tinha a ver com a torcida, com nenhuma das torcidas. Tava ali parado na distribuidora e acabou sendo agredido. Tá hospitalizado. A mulher dele confirmou que ele não fazia parte de nenhuma organizada e que ele não teria ido pra lá pra participar dessa confusão. E outra, ele também tava sem camisa de torcida. Ele não tava com nenhuma identificação aí de torcedor. Mas ele segue internado, né, grave, porque foi muito agredido, espancado por várias pessoas, capacetado, enfim. E agora a polícia segue também investigando esse caso. E também em busca, né, desses outros agredores, a polícia militar. Cláudio. Tá certo. Obrigado, Nayara. E a gente tem que saber, o Sara também, como é que está o estado de saúde desse rapaz, né? Como é que está o estado de saúde desse rapaz que tá internado aí? E outra coisa, você viu ali, o cara já tem ficha na polícia. Você que é da torcida organizada, você que é o presidente, que faz o cadastro e tal, na hora que puxa a ficha do cara, já tá lá, o cara já é bandido. Aí esse cara, vocês não podem aceitar ele participar da torcida. Não podem, tem que tirar. Aí vocês aceitam e acontece o que acontece aí.